Às vezes nem pensem no que está escrevendo, mas pensem nisso porque é uma atitude louvável. E eu tenho certeza, acredito muito nisso, que Deus guarda o lugar de quem é bom aqui na Terra. Então, vamos guardar nosso pedaço na nossa igreja. Eu queria pedir uma coisa a vocês, já que Dona Maria veio para o meu show, eu queria fazer uma música para ela, que eu tenho certeza que ela deve gostar muito. Já que ela veio, eu vou fazer para ela. Eu não sei se todo mundo conhece, eu conheci porque minha mãe cantava muito para mim, e eu tenho a sorte de conhecer o compositor dessa música, que hoje é um grande amigo. Posso cantar essa? Pode! Vocês deixam? Sim! Então, vou cantar. Essa música é demais, então. Vamos fazer assim. Os botões da blusa Que você usava E meio confusa Desabotuava Que eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Te ver No meio de tudo Um pouco de vocês Dos meus bois Amantes e muros Travesseiros soltos Roupas pelo chão Braços que se abraçam Bocas que se curam Palavras de amor O que é meu amor? Para a superfície Oh, é meu amor